Boa rapaziada, Nandongames, começando mais um vídeo pra vocês rapaziada, começando mais um vídeo de Minecraft rapaziada E dessa vez o vídeo vai ser totalmente diferente rapaziada, porque eu tive que narrar esse vídeo completo Porque eu gravei esse vídeo na escola mano, vocês tem noção de como tá difícil gravar vídeo Eu gravei o vídeo na escola, tá ligado? Então eu só gravei e não tem áudio o vídeo Quer dizer, tem o áudio aí da molecada da minha escola gritando que nem uns macacos velhos Mas é isso rapaziada, então vambora que eu vou falar aqui pra vocês Esse vídeo que eu fiz mano, foi uma batalha de... de... Nube vs. Pearl rapaziada E o vídeo vai passar aí bem rapidinho pra vocês mano E vai, eu vou narrar algumas partes, essas partes eu só vou deixar rodando, sei o que eu tô falando E eu fiz uma construção de batalha de torre mano, eu fiz a minha torre, a Annalise fez a torre dela E assim, a minha torre, vocês tão ligado como que é? É, é uma torre horrível de Nube, ela já fez uma torre de Pearl mano Fez uma torre toda bonitinha, toda it, eu já fiz uma torre logo toda cagada, toda merda Como vocês podem ver aí rapaziada, eu já tava construindo minha torre aí com esses blocos de... Ih, não é bloco de pegs rapaziada, não é esse bloco aí que a gente acha lá no T-End mano, pra ir pro T-End Rapaziada, já fiz logo minha torre aí, tava construindo ela toda bonitinha, eu achando que ia ficar muito bacana, mas ela não tava tão bacana Aí eu dei uma misturada dela com dois blocos, uma com músculo, a outra sem músculo, tá ligado? Pra ficar bem pegada de ruína antiga Aí vocês podem ver aí mano, tava aí construindo pai e tal, pai e tal, pai e tal Toma de dale, toma de dale, construindo, construindo E é isso mano, aí ó, tava ficando bonitinha, tava olhando ali, tava olhando aqui, eu falei mano, tá ficando bacana mano Aí eu comecei a fazer uns bagulhozinhos ali mano, pra ficar tipo de torre mesmo do Clash of Clans, tá ligado? Fazendo uns blocos divididos ali, mas não deu muito certo Aí eu mexi ali, aí eu quebrei ali Aí mano, eu fui ver, aí eu tive a ideia de colocar esse bloco aí, que eu achei que ia ficar bem melhor do que o outro bloco lá Mas eu não gostei muito da ideia não, acabei quebrando tudo mesmo Já já eu pego e quebro tudo mano, aí ó Eu vi que a ideia só com um ficaria bem melhor, realmente ficou bem melhor Ficaria bem melhor se eu não tivesse feito uma torre, mas beleza Então é isso rapaziada, já logo fui pro inventário mano, procurar aqueles blocozinhos pra pegar as coisas Não achei nada que eu queria, achei sim mano Ô louco, eu peguei a madeira, eu nem vi que eu tinha pegado a madeira Fui logo fazer aquele chãozinho de madeira, básico do Minecraft Daquele jeito, faz um chãozinho de madeirazinha E é isso mano, já logo construí daquele jeito, madeirazinha Coloquei uns blocos errados ali mano Já cortei pra outra parte rapaziada, cortei Cortei aí mano, já fazendo meio que um bagulho de cipó mano Do Tarzan, tá ligado? Pra fazer uma escada pra subir lá pra cima Já logo fiz um andar de cima né, porque ninguém flutua no Minecraft sem estar no criativo E mano, já logo coloquei o cipózão Todo remendado, todo de qualquer jeito ali, só pra pessoa subir mano Aí eu vi que a ideia do cipó não ficou tão boa assim Eu comecei a fazer uma escada, é meio que geatória, diagonal Sei lá como que se fala isso mano Uma escada caracol rapaziada, lembrei o nome É mano, eu tentei fazer a escada aí, como vocês podem ver Eu não consegui de primeira, tive que cortar essa merda mano Puta que lá merda, eu sou muito ruim Já logo toma, coloquei uma porta de ferro mano Pra um zumbi não derrubar Botei aquela portinha de ferro bacana boy Já logo fui colocando umas gradezinhas ali logo de prisão Tava logo inspirado, tava na escola mesmo mano Já peguei a ideia da escola, logo prisão mesmo Fui colocar uma lanterna né, porque não pode ficar escuro se não vem mob Aí eu tentei colocar uma lanterna ali mano Mas a lanterna não foi, a lanterna só dá pra se colocar no chão Eu não sabia, eu sou um noob no Minecraft Vocês podem ver aí mano, eu sou muito noob Aí eu coloquei aquela merda ali mano Bem que não ficou muito bom não rapaziada Ficou bem ruim mano Aí eu tive essa ideia ridícula De colocar a lanterna do lado do bagulho Tipo, toma Uma lanterna azul e a lanterna lá de cima vermelha Bem combinância Aí eu coloquei esse bagulho aí, não sei porquê também Aí eu vi que ficou uma merda Logo que veio, falei caraca mano Que merda é essa mano Aí ficou mais merda ainda com o negócio desse lado mano Uma fogueira do lado de uma torre do meio do nada né mano O moleque é um gênio mesmo Mardito, miserável O miserável é o miserável como diz o Vegeta Então rapaziada, já logo eu coloquei umas tochas ali em cima mano E já logo dei outro corte Já dei uns dois cortes aí mano Coloquei a lanterna ali em cima rapaziada Como vocês podem ver Lanterna não, coloquei a tocha da alma E ficou uma merda Tava parecendo um para-raio mano Um para-raio azul Já logo fiz uma fogueirinha Coloquei umas teiazinha do lado Pra dar aquele cleminha de terror Tá ligado né rapaziada E ficou assim minha torre mano Ficou bem lixo Ficou bem merda mano E essa foi minha torre Espero que vocês tenham gostado aí rapaziada Eu sei que a minha narração também não ficou tão incrível Mas essa foi minha torre mano Uma torre bem Bem merda mesmo Mas beleza mano Aí Opa É isso rapaziada É isso Essa foi minha torre mano Achei que tinha acabado E agora vamos embora mano A torre da Annalícia Ela logo colocou uma lanterna aí mano A torre dela é toda rosa Toda pink Torre da Barbie mano Da hora A bichinha já foi logo esperta mano Já soube colocar lanterna Manja de Minecraft Eu nem sabia que dava pra fazer isso com a lanterna A minha lanterna você colocava que nem tocha E mano A torre dela tava bem bacana Tava toda rosa Toda pink Toda bonitinha A minha torre já tava logo toda feia mano E eu tive que fazer a narração dela Porque ela não ia conseguir fazer a narração Ela tentou fazer uma escada aí Mas parece que não deu certo mano Tentou de novo Não deu certo Herou Tentou novamente Herou Caraca mano Eu não faço ideia o que ela tava tentando fazer rapaziada Até porque eu não tava vendo ela jogar Eu tava fazendo o meu Ela tava fazendo o dela Caraca mano Não é que ficou bacana mano Olha isso Ô louco É um gênio Caraca rapaziada Aí ela já logo deu aquele Barra Game Mod Aquela barra Game Mod Pra mudar o clima E isso mano Bacana Ela já foi logo contornando Bem a torre dela Deixando bem destacada Já Já tava no destaque né Porque o bagulho é mais rosa Do que caneta bique Doido Olha as ideias Olha lá mano Ela logo fez a torre Pá da hora Mano Ficou bacana a torre dela Eu gostei muito mano Aí ela já logo fez mais uma parte Em cima Que eu não tinha visto mano Primeira vez que eu tô vendo esse vídeo Eu não tinha visto também Mano Ficou da hora a torre dela Ela foi logo passando de novo O contorno Foi contornando o bagulho Doido Parece até que tá contornando Um bolo com recheio As ideias mano Olha lá Olha isso mano Bacana Bacana Ficou da hora Bem melhor que minha torre Bem melhor que minha torre mano Se a minha torre Se eu quitasse fazer contorno nela Capaz da minha torre Sair andando Falar meu Deus do céu Isso é muito ruim Olha isso Ela já logo foi no inventário Pra dar aquela pesquisada Pegou logo o bagulho do bom Já logo tá fazendo como A cobertura da torre mano Bem bacana Com um negocinho preto Pra combinar com rosa Mano Esse bagulho aí Parece carvão rapaziada Que minério é esse Minério não Que bloco é esse Já logo deu o corte Com a torre terminada Olha Já logo deu o closet Aí Olha Chapa no zoom E dá o closet mano Olha aí Olha isso mano A torre dela ficou bacana Rapaziada Ficou bem grande mano Bem rosa Bem destacada E bem construída né mano Não só pelo formato Mas por dentro Ficou bem bacana Ficou com uma sub Olha Ela fez uma escada de De bagulho do panda mano Esqueci o nome velho De cano De cano não Rapaziada De bambu Olha aí mano Uma escada de bambu Que leva lá pra cima Fez logo lanterna Fez logo Esqueci o nome mano Mas ela fez logo Um farol rosa ali também Bem bacana Rapaziada A torre dela ficou muito boa mano Rapaziada Deixa seu like aí Se inscreva no canal Falam aí nos comentários Qual torre vocês gostaram mais mano Na minha opinião Eu gostei mais da torre dela Do que da minha É isso rapaziada Falou pra vocês Fez Obrigado.